Meus caros e minhas caras colegas, terminou há pouco aqui no Salão Nobre a discussão através do Conselho Geral da CEPAS, que foi expressamente convocado para o efeito do fator de correção que deveria e deverá vigorar em 2024. Naturalmente que tivemos prévias conversações com a direcção da CEPAS para tentar encontrar um ponto de equilíbrio relativamente àquilo que deveria ser esse fator de correção, e infelizmente o entendimento não foi possível. A CEPAS, a direcção da CEPAS, entendeu apresentar um fator de correção que representa metade do fator de correção atual, o que significa um aumento muito significativo da prestação, da contribuição mensal de todos e de todas nós, e a ordem dos advogados e este Conselho Geral entende que não pode ser feito outro fator de correção que não um que anule completamente o aumento da prestação, porque as razões são óbvias. Sabemos bem o que é que significou o aumento da inflação, um aumento que é um dos maiores aumentos dos últimos anos neste país, o que colocou uma pressão enorme sobre as famílias portuguesas. Sabemos também que para corrigir esta situação de inflação foi decidido pelo Banco Central Europeu aumentar de forma muitíssimo significativa as taxas de juros que, como sabemos, estão absolutamente indexadas a quase todos os empréstimos e crédito à habitação que todos e todas nós temos no país. Muitas famílias viram-se confrontadas pela primeira vez em dezenas de anos de empréstimo com aumentos muito significativos, alguns deles que chegam ao dobro daquilo que era a sua prestação mensal. Naturalmente que é imperativo que esta instituição, que a direção da CEPAS pense e reflita sobre este assunto. Este é um problema que se arrasta há 10 anos. Há 10 anos que andamos a chamar a atenção para o problema que é não pagar de acordo com a capacidade financeira de cada um e não ter direitos sociais. Esta é uma questão de direitos humanos. Esta instituição não garante os direitos sociais que existem para os outros cidadãos e cidadãs deste país e isso é inadmissível. Estes profissionais, que são profissionais da justiça, estão privados de poder ser pais, de poderem ser mães, de poderem estar doentes, de poderem ter uma situação de quebra abrupta de rendimentos porque não têm qualquer apoio. Foi assim que aconteceu na pandemia e é assim que continua a acontecer e é também assim que quer que continue a acontecer a direção da CEPAS, porque nada faz para alterar o Estado de Coisas. É este Conselho Geral que luta sozinho para tentar alterar o Estado de Coisas. Foi uma luta hercúlea que tivemos durante o ano inteiro de 2023 para conseguir que se constituísse uma comissão. Finalmente essa comissão foi constituída, pois bem, a direção da CEPAS ainda não se deu ao trabalho de nomear o seu representante nessa comissão para que consigamos iniciar os trabalhos o mais rapidamente possível para tentar encontrar a tão almejada solução para resolver este problema. Está mais preocupada em falar com a Senhora Ministra da Justiça porque se augura a hipótese de poder haver uma integração do que estudar de forma desassombrada uma solução para resolver o problema de milhares e milhares de pessoas. Este Conselho Geral não vai admitir isso e por isso disse basta. Vamos estar atentos durante este ano de 2024 a todos os processos que venham a ser instaurados contra os colegas de execução e todos aqueles que precisarem do nosso apoio porque não conseguem de forma documentada e devidamente efetiva pagar aqueles valores, vão ter o apoio desta Ordem dos Advogados naquilo que poderá ser a sua oposição a essa execução. Vamos ter também que estudar formas de instaurar ações contra o Estado português exigindo que seja cumprida a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais porque isto é uma questão de direitos humanos como já disse e isto tem que ser resolvido. Vamos pedir ajuda mais uma vez à Senhora Ministra da Justiça para que anule este aumento das prestações, das contribuições mensais porque não é possível no momento em que o Governo está a fazer um esforço para tentar compensar os cidadãos os aumentos incríveis que têm estado a acontecer que venha esta instituição que é a instituição que deveria zelar pela Previdência a todos nós propor um aumento com base numa alegada em sustentabilidade da sua instituição. Se não há sustentabilidade, mais um motivo para estudarmos uma solução e uma alternativa. Se não temos capacidade para nem durante um ano conseguir anular um aumento e estudar uma viabilidade para as pessoas que não conseguem claramente suportar esta despesa extra, não faz sentido ter esta instituição. A Ordem dos Advogados, já o disse por diversas vezes, está aqui para defender os senhores advogados e as senhoras advogadas e não vai parar até que este problema seja resolvido. Foi por isso que nos candidatámos, acima de tudo, para resolver este gravíssimo problema de Previdência que têm os advogados e que se arrasta daqui a pouco há 10 anos e, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Vai ser dura esta luta, está a ser dura esta luta, mas nós não viemos para aqui para brincar, viemos aqui para lutar pelos direitos de todos e todas os advogados deste país e só iremos esperar quando este problema estiver resolvido. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa atenção.